Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é Andréia Oliveira. Andréia, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Prazer estar aqui. Andréia, prazer em todo o nosso em recebê-la aqui hoje, trazendo novidade para quem está em casa. Andréia trabalha aí com o espaço Andréia Oliveira, cabeleireira, técnica regional formada pela Olenca Cosméticos, um salão exclusivo da marca Olenca, né? Isso mesmo. E tem como embaixador. É o Rodrigo Sintra? Rodrigo Sintra, né? É. O querido Rodrigo Sintra, que tem programa na TV, todo mundo conhece. Fala um pouquinho pra quem está em casa, como que surgiu essa parceria? Como que tem esse salão exclusivo aqui, Andréia, com essa marca? Então, eu estou com a Olenca já há quatro anos. Um salão exclusivo, no caso, seria um salão padronizado em cima da marca. Então, nós somos treinadas a trabalhar apenas com essa marca. Então, a gente conhece profundamente os produtos, a gente pode estar aplicando os produtos com total segurança, passando pra nossa cliente uma segurança de que... E a marca também oferece esse suporte. Qualquer problema, qualquer alergia que tiver, a marca dá um suporte pra gente de 100%. Ou seja, tem todo o apoio, tem toda a estrutura. Todo o apoio, é. Se acontecer algum problema com alguma cliente, a gente só... Eles vão atender a gente, eles vão se responsabilizar. Se precisar de remédios, se precisar de... Graças a Deus, nunca aconteceu isso. Mas, se acontecer, a gente tem o suporte deles, que é o contrário de quem trabalha com produtos de perfumaria e farmácias. Então, é um produto exclusivo. E a gente só encontra esse produto diretamente da empresa. Você não vai achar esse produto em perfumaria e nem internet. Esse é o nosso diferencial. Realmente, 100% profissional os produtos. Você falou que tem toda aquela assistência, mas eles nunca precisaram, nunca tiveram nenhum problema, né? Graças a Deus. No meu espaço, nunca deu nenhum problema, porque são produtos muito bem fiscalizados, não são testados em animais. Então, é produto realmente de qualidade, é a maioria natural. Então, é um produto, sim, tranquilo. Graças a Deus, eu nunca tive problema. Mas, se vir a ter algum problema, porque tem pessoas que são muito alérgicas, né? A gente tem o total suporte deles. Você está no mercado, além de ter esse produto de qualidade, diferenciado, você também já está no mercado há quase 20 anos, né? Há quase 20 anos. Há 17 anos que eu estou no mercado, né? Quatro anos trabalhando somente com essa marca, sendo... Referência. Referência da marca. Aqui na nossa região, eu sou técnica, né? Deles e... Eu só trabalho com essa linha. Só trabalho. Para quem tem em casa, você também é cabeleireira, também é técnica. O que tem uma diferença? Técnica. Como ela se diferencia do cabeleireiro? Ela é formada para ser uma técnica. Você tem uma especialização. É. Eu fui para São Paulo, alguns anos atrás, fiquei lá durante uma semana com a equipe do Rodrigo, e eu fui treinada para ser técnica deles. Então, eu conheço tudo da linha, eu conheço como funciona, e uma técnica também, além de ter essa formação, ela também pode ministrar cursos da marca. Então, eu posso estar ministrando cursos usando o nome da Olenca, e também eu sou um apoio para as cabeleireiras, que trabalham com a marca. Qualquer problema que elas venham a ter, ela pode estar nacionando, e eu vou dar esse suporte para elas, entendeu? Eu vou estar explicando como faz, como funciona, onde elas erraram, e quando eu não consigo isso, eu tenho o apoio da empresa. Eles me respaldam e eu passo para elas. Bem bacana isso, né? Muito legal, muito interessante. Esse é o diferencial de não trabalhar com multimarcas. Quando você trabalha com multimarcas, você não tem aquele que você correr, você não sabe qual dos produtos que deu problema, às vezes, no seu cliente, que deu problema ali no... Quando você trabalha com uma única marca, e uma marca diferenciada, que é a Olenca, que é uma marca de qualidade, você tem esse resultado, você tem essa segurança de estar trabalhando, né? Falando um pouquinho do seu trabalho, o teu salão é aqui pertinho, né? É aqui do lado da TV. Estamos aqui há um ano, graças a Deus. Até um ano atrás eu trabalhava sozinha, e há um ano eu realizei o sonho, que foi de criar a minha equipe. E hoje a gente, estamos em seis ali. E a gente tem, desde esteticista, manicure, temos design de sobrancelha, depilação, limpeza de pele, temos lashes, que é o alongamento de cílios, e também a gente conta agora com uma podóloga. Trabalha tudo na saúde dos pés, pés diabéticos, unhas encravadas, carros, pés rachados, todo problema de pé, ela resolve. Que bacana. Ou seja, é um espaço mesmo dedicado para a mulher. Para a mulher. A gente tem também os meninos, né? Quem gosta de tirar a sobrancelha, fazer unha, a gente também atende os meninos. Mas a maioria, a nossa clientela é 99% feminina. E hoje é uma área que vem crescendo, né? Muito. É uma área que se desenvolveu muito, é uma área que continua em total crescimento, então a gente não pode parar. A gente está sempre em constante evolução, fazendo cursos, eu faço curso a cada dois meses. Eu dou curso, mas as pessoas pensam que quem dá curso não faz curso, não. Mas eu preciso estar sempre atualizada. E graças a Deus, essa empresa que eu trabalho, eu tenho... Respaldo, né? Muito grande, o suporte deles. Então, tudo que eu preciso, cursos, eu estou sempre fazendo, a cada dois meses, a gente se reúne e uma vez por ano a gente revalida esse curso para a técnica. Uma coisa importante também, o pessoal que gosta do alisamento, o encontro ali no espaço, né? Sim, olha, o alisamento, gente, que é um tabu hoje em dia, né? Principalmente para gestantes, para crianças. E hoje, o pessoal quer cabelo liso, né? Ou quer, pelo menos, um cabelo comportado. O nosso alisamento Royal Look é um alisamento que foi desenvolvido com uma alta tecnologia. Ele é extraído de uma enzima do cogumelo, por isso a gente chama ele de alinhamento enzimático. Ele é zero formal, não prejudica a saúde nem da cliente, muito menos o profissional que trabalha o dia inteiro com isso, né? Que é o mais prejudicado, seria no caso. Esse alisamento, ele é totalmente natural. E é um alisamento, o único alisamento no mundo que alisa e trata ao mesmo tempo. Ele não prejudica a fibra do cabelo, ele não afina como o formal afina e ele é compatível com, ele também é compatível com outras químicas. Ele alisa e trata. E para quem tem o cabelo muito cacheado e não quer alisar, só quer soltar os cachos, deixar os cachos mais abertos, ele também faz esse trabalho. E outro, mais importante, para aquelas grávidas que querem continuar mantendo o cabelo liso, a Olenca, ela emite um laudo para o cliente estar levando para o seu obstetra, para o seu médico, para ele estar lendo ali certinho tudo como é formulado, o produto, tudo certinho. E ali ele vai dar segurança, vai assinar esse laudo para ela estar trazendo para o nosso espaço, para a gente estar fazendo esse alisamento com segurança. Isso é realmente só para tranquilizar a cliente, porque o nosso alisamento realmente ele é um alisamento seguro. Raramente uma pessoa vai desenvolver uma alergia, a não ser que ela seja alérgica a algum componente da fórmula, mas seria uma alergia mais normal. A gente faz um testezinho de pele antes, então é muito tranquilo. E é um alisamento que você não tem contraindicação na parte de tempo. Se você quer fazer todo mês, você pode fazer todo mês. Então não tem cheiro, não tem fumaça, não arde os olhos. Então é livre de tudo que o formol que o formol traz hoje em dia, que faz mal para a pele, para os olhos, para o pulmão. Então esse alisamento nosso é super tranquilo. Como você falou, é bem mais natural, sem contraindicação. Sem contraindicação, natural, não faz mal para a saúde. O preço também é acessível. As pessoas acham que, nossa, é um absurdo. E não é. É um preço acessível, que cabe no bolso de todo mundo, graças a Deus. Hoje, né, está mais fácil. E com segurança, né? Existem sim outros alisamentos, já que é livre de formol. Mas igual ao Royal, não, não existe. Ele realmente é um alisamento que trata. É o único alisamento que trata o cabelo. Os outros são mitos. Que bacana. Para quem tem em casa, quer fazer um curso, quer fazer um treinamento profissionalizante, é só procurar ali o Espaço André Oliveira? Isso mesmo. Eu, a minha parte de cabeleireira, eu dou o curso de aperfeiçoamento de mechas, o curso da Royal, né, do alisamento, e curso de corte. No momento, eu não estou com o curso para iniciante, mas o de aperfeiçoamento eu tenho. Temos também o curso de Lash, né, que é o alongamento de cílios, que é aplicado pela Letícia Basso. Temos também o de design de sobrancelha, depilação, limpeza de pele, que é aplicado pela Alexandra. E o alongamento de fibra, que são as meninas lá, a Manicura, a Bruna e a Marcela, que passam também. Então, quem quiser aprender e entrar na área, é só procurar a gente. Qual que é o endereço mesmo? É rua Luiz Ruf de Camargo, 63. Aqui do lado da TV, gente, é em frente à clínica do IMA. Bem centralizado, facinho de estar achando. O zap é 035-99222-3776. Pessoal que quer aproveitar o final do ano para se produzir. Isso, gente, não deixe para a última hora, vamos lá, agenda o seu horário. Vai lá conhecer a gente, tomar um cafezinho, a gente tem um atendimento diferenciado, serve um vinho para aquela cliente especial, um cafezinho para quem gosta de café, uma aguinha gelada. E é um ambiente bem familiar, a gente acolhe vocês com muito carinho. E é isso. André, eu queria muito agradecer você, que o pessoal faça uma visita, conheça o seu trabalho, conheça o seu serviço, aproveita principalmente esse final de ano, as festas aí, os casamentos, os feriados, para com certeza sempre estar na moda. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a profissional aqui do espaço, Andréia Oliveira. Andréia Oliveira, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, João. Parabéns.